Ítalo Santos se apaixou de Camilinha, ele explica tudo o motivo desse afastamento. Assista o vídeo até o final. Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever. Vamos para o vídeo. Oi, tô fazendo a cavalo, não tô nem aí. Isso, um serem de estrume. Eu tô fazendo a cavalo, galera. Vai, eu tô fazendo a cavalo pra não ir ver com o mundo. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Ai, chacau, tem Camilinha. Ai, meu Deus do céu. Entra na sua casa, entra na sua família. Minha gente. Bom dia, minha gente. Tu sabe que aqui tem cobra, né? Ô, meu Deus do céu, bom. Nós estamos aqui no sítio, gente. Oi, au au. Que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa, um bom dia incrível pra vocês. Hoje estamos uma vibe bem campo, uma vibe bem... Eita misericórdia. Desce, minha Deus, deixa eu arrumar. Ai, chacau. Maquiagem. Maquiagem, eu não tô maquiagem. Meu Deus. Ele cuida do cavalo. Eita, o cachorro vai beijar na boca do cavalo. Deixa eu mostrar a tua... Agora isso sim é um mega de milhões, né, querida? Vamos fazer uma manutenção aqui, né, gata? Aqui tá de milhões mesmo, né? Oi, tu não tem mega não. Cabelo é natural, menino. Ixi, Jesus. Meu filho, só ataquei. Meu filho, só ataquei. Meu filho, só ataquei. E claro que eu não podia deixar de comer macarrão, né? A bonita fez. Eu vou comer. Vai não, você não pode comer não. Você já comeu de novo. Eu vou comer primeiro. Eu vou comer primeiro. Eu vou comer primeiro. Eu vou comer com a mãe. Cadê uma consta? Eu vou dar uma consta. Eu vou mexer pro povo ver. Vai comer também? É, vem dar só prejuízo, né? É esse cheiro. Deixa eu mexer aqui pra todo mundo ver. Olha aqui, gente, que delícia. Ai, meu Deus. Tchau, gente. Daqui a pouco eu vou... Minha gente chama fartura. Eu digo fartura. Vocês dizem o quê? Eu vou comer logo. Tá bom. Eu já botei o meu cuscuro, o meu arroz, o macarrão, amor. Vai ter pra ninguém. E hoje eu vou beber planta também. Não quero saber. E hoje eu vou beber mulher diferenciada. Essa mulher é diferente. Primeiro que ela já começa é que ela tem um caju, né, minha filha? Não, é um morango. Não, isso é morango, não. Isso é caju. Hoje ela tem um morango, eu tenho um caju. É, eu tenho um morango. Eu tenho como provar você, tá? Correto. Bebe também. Você bebe todo dia refrigerando. Tem nenhum dia que você não beba não. Eu já vou comer comer. Todo dia prometo que não bebe refrigerando. É, não tem morango, não. Aí tem um caju. Tem um morango. Eles acham. Eles acham que é um morango. Deixa eu mostrar que minha fã também ia te dar aqui, vai. Não, não tô dizendo isso, não. Não, eles acham que é um morango, mas quando eles pegam, tem só o quê? É, morango. É só a castanha do caju, querida. Aí essa mulher, ó, ela vai comer de novo, mas ela quer ser fitness. Tu é fitness aonde? Eu sou fitness. Flipada, olha. Tá mudada. Agora a senhora colocou com força, viu, querida? Que ó. Caramba, show. Cadê a minha tua gola? O que é isso, menino? Chegou da escola, nós tudo aqui invadimos a casa dele. Hoje eu não fui para a escola porque o que, galera, eu não quis. Massa. Você não vai comer, eu tenho certeza que você não vai comer. Me dê minha banana, Camila. O prêmio, né? Mais uma semana sem status no Addis. Não faz isso não, meu amor, por favor. Eu dei um zoom, não faz isso mais não. Eu como sua banana. Não, Camila, deixa minha banana aqui, tá, mulher? Não deixa da minha comida, não. E agora? E agora, Camila, sai daí. Se a senhora vai correr, ele vai correr. Ai, meu Deus, agora eu não vou equilibrar. Não, não sei, eu não sei. Eu não sei. Apertei, Italo. Dá um medo, né? Não. Solta aí, Italo. Espera, eu tenho que encaixar. Ei, cadê? Cadê? Acorda, querido. Bora? Ei! Bora! Bora! Acorda, querida. Cadê a senhora? Acorda, querida. Ei! 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 Cadê? Cadê? E esse que acordou agora, porque eu falei em comida, né? Que a gente vai comer. Você dormiu. Ficou forte. Você não ficou. Eu, você e dois. Não, você não ficou. Você dormiu. Não, Ficou forte. Você tá dormindo desde quase oito horas da noite. E outra coisa, minha gente, pra deixar claro pra vocês, é... Os fortes ficaram comigo, né? Porque todo mundo acabou dormindo e eu tô uma noite virado já. Tô sem dormir, viu? Todo mundo acha que eu dormi em dormir, não. Porque eu sou assim. Um monte de projeto, um monte de coisa que eu quero fazer. E hoje eu acabei gravando, acabei vendo Camilinha. E aí eu tô sem dormir. Então, olha os fortes que ficaram. Bora! Foi todinho que a gente postou aqui. Eu e Camilinha não estamos mais morando junto. Porque tava morando todo mundo junto. Eu, ela e a mãe dela. O que aconteceu é que eles vieram pra cá. Não tão morando na cidade propriamente dita. Tão numa redondeza próxima da cidade. Só que a mãe que eu sumi, esses dias aqui, minha gente, que eu tava resolvendo um monte de projeto, também tinha que matricular a Camilinha numa escola nova. Que como voltou pra cá, tinha que deixar matriculada numa escola nova. Isso e aquilo. E aí eu acabei ficando distante aqui das redes sociais pra mim conseguir resolver tudo. E deixar tudo nos conformes pra eu voltar. Como a Camilinha precisava ficar mais próxima da família dela por um período. E aí eu tô com uns projetos que eu não posso me distanciar desde uma pessoa. E aí eu vou ficar nessa daqui. Desde uma pessoa pra cá. E eles de lá, daqui pra lá. A gente não vai ter a mesma frequência, mas a gente não vai deixar de se ver. Exatamente tudo. O ídolo que vocês veem aqui, um pouco estressado às vezes, um pouco romântico às vezes, um pouco carinhoso com os amigos, um pouco às vezes que eu não quero ninguém... Sou eu. Sou esse aqui. Tá? Com falhas e com defeitos, com acertos e com tudo. Sou esse daqui. E cada vez mais eu vou procurar o gosto e voltar. Que é assim. Eu não gosto nem... Quando eu venho aqui pra vocês, eu não gosto nem de dormir. Nem como, nem nada. Eu fico só aqui com vocês. Eu converso com vocês, eu interajo com vocês, eu viajo com vocês. Eu mostro minha viagem, eu mostro minha privacidade. Eu mostro... Eu mostro tudo. Tudo coisa, minha gente. A mamãe de vocês acabou de postar um vídeo no feed. Acabou não. Postei, faz algumas horinhas. Postei um vídeo no feed. Vocês estavam com saudade me pedindo. Posta vídeo, posta... Postei. E a mamãe de vocês, quando posta vídeo no feed, ela quer o quê? Ela quer muito amor, ela quer muito carinho. O que é que eu vou ver agora? Eu vou ver lá o tanto de amor e de carinho. Pra mostrar mais os meus 100% aqui. Pra não ser surpresa pra ninguém. Os meus erros e meus defeitos e meus acertos também. Tá? Então segura que vem de ouvir dada aí. Vai ter esse Brasil todo nesses stories aqui. Segura aí. Gostei não. Vamos lá, vamos embora. Parou, esqueci meu óculos, gente. Tô procurando o quê, hein? Meu óculos. Meu Deus. Ai, vamos embora? Meu celular. Oxe, o que foi? Perder o quê? Meu celular. Meu celular.